Fala galerinha, estamos aqui hoje para mais um Desafio do Travessão aqui no canal. Já desafiei três indivíduos cujo qual ninguém foi capaz de ao menos empatar com o papai. Ninguém, ninguém. Sou o melhor até então. Hoje o convidado é ninguém mais, ninguém menos que ele, DJ Juninho. É esse cara aqui. Tá chegando, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Tá chegando, mas já já tá indo embora. Vou quebrar o castelinho desse cara que não chegou aqui pra fazer o resultado. Tá vendo a moral que eu tô, né? Já me deu até castelo, né? Então você sabe. Como eu faço com todos, você começa. Porque o freguês tem sempre a razão. Pode começar, DJ Juninho. Horroroso, horroroso, amador, amador. Vindo! Passou perto, hein? Boa, boa! O papai acertou! Tá bom, tá bom, tá bom. Ó, esse foi só o primeiro, só o primeiro. Não quer saber, não. Esse cara vai dizer mandinga no negócio. Olha, olha pra você cuidar. É o primeiro que vai errar. Eu vou nessa aqui, porque essa aqui não tem mandinga, não. Família, tá comigo aí? Uma vencedor de todas? A eternidade? Ô, moleque! Vem cá, pra te dar um abraço. Vem aqui, me dá um abraço. O maluco é brabo. Pra quem não entendeu, já tá empatado. O papai já não vai lá. Pra zona de bolada não vai. Ah, a trave de lá, do outro lado. Primeira rodada, então, vocês viram? Isso, a gente falou que ia ganhar e tal. Certo a primeira, eu já fui lá e já mostrei pra ele quem manda. Vamos ver na segunda, porque agora, agora é que começa. Errou-se. Tá bom. Nunca fiquei três tentativas sem acertar nenhuma. Vai ser outra. Sempre tem a primeira vez. Aquela ali não dá, né? Aquela ali não dá. Aquela ali tá murcha, mano. Na moral. Ah! Acertou, miserável. O que que eu falei? Olha lá, ó. Olha lá, deitado lá. Mais um corpo estendido no chão. Aí, ó. O que acontece se ele não acertar o travessão? Quem sabe? Hã? Lá no gol de coste, ó. É aquela. Então vai, moleque. Então vai. Você acertou nem direito, você tá de canhota. Toma! Toma! Fá aqui! Oh, oh, oh! Sai pra mim, senhor! Sai pra mim, senhor! De canhota! Oh, papai! Oh, papai! Oh, papai! Oh, papai! Cadê o... Cadê o JB, meu? Cadê o JB? Tá certo, família. Tá certo. Foi a segunda rodada. A pontuação está assim. Eu tenho 20 pontos. DJ Juninho tem 23 pontos. Confere, produção. É, ué. 23 pontos que ele acertou na trave ali, na cagada. Acertou essa de canhota aí que nunca mais vai conseguir. Mas não tem problema. Faltam três rodadas e o jogo segue empatado. Aí, aí. Isso aí. Não vou falar nada não. Ah, vai. Chique, é mais no círculo. É palhaço. Olha lá. Olha, aquela bola... Olha só. Vocês aí de casa sabem que quando eu prometo uma coisa eu cumpro. Eu não tenho como. Olha isso. Como eu vou perder pro cara desse? Nunca! Dá um close. Nunca errei. Três. Direto. Nunca. Preparou? Oh, 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 parará. Nossa! Na onde que ela bateu, meu papá? Na onde? Ah, lá não deve ter coruja. Foi fazer um coxílio hoje. Não, eu vou não... Hoje ele falou que nunca errou, né? Hoje é a primeira vez. Aí, ó aqui, ó. A disputa boa. A gente acertou primeiro agora a terceira rodada. Acertou a trave, né? 26 pontos do J. Juninho. 20 pontos, meu. Tá legal. Tá equilibrado. Confia em mim ou não? Vocês não confiam em mim, vocês vão ter que apertar aí. Deslike não, deslike. Vai aí, papai. Errou. Errou. Olha, eu tentando exertar no mesmo lugar que eu, senhor. Não vai... Ali faz a curva. Quem joga... Estuco pra não perder, você vai passar a tom, sabia? Olha que lindo. Oh! Tá acostumado. Tá acostumado a ele. Nunca fiquei em três tentativas sem acertar nenhum. Nunca. Nunca. Aí vai... Acabou na cabeça. Travessão é o que eu faço, amigo. Travessão é o que eu faço, amigo. Aquilo sim é travessão. Isso aí não. Se errar isso aí, você sabe. Vou perder pra esse cara aí, porque... eu vou perder os dez pontos pra ele. Nunca vou esquecer disso. Nunca vou esquecer. Por favor, de costas. De é que você gosta, viu? É de costas, tá? Vira não. Vira não. Vamos pra última rodada. Vamos pra última rodada. Papai, aqui tem 40 pontos. DJ Jumin tem 33 pontos. Tem chance de passar. O jogo tá aqui ligado. A disputa tá boa, mas não terei piedade. Todo mundo sabe que eu já venci o cara de Ego. O famoso cara de Ego. Sai fora. Vamos lá. Vamos lá. Vou pra primeira aqui, tá? Nunca. Nunca errei três direto. Nunca. Errei três direto. Nunca. Nunca. Sempre tem a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. Sempre tem a primeira vez. Aqui, olha aqui. Vamos dar a notícia. Ah, não é porque ele falou que ele não errava nenhuma. Nunca passou as três certas. Tudo bem, agora quantos pontos você tem? Só pra gente entender. Acabou as rodadas. Quantos pontos você fez? Não, senhor. Eu quero saber que ele falou assim, que nunca passou três sem acertar tráfego. Uma comemoração. Olha a comemoração. Sempre tem a primeira vez. Que comemoração deprimente. Eu venci o desafio mais uma vez. Você tá comemorando que eu errei três? Não, você venceu porque eu deixei. E detalhe, somou trinta e poucos pontos porque roubou dez. Mas tudo bem, valeu. Esse foi mais um Desafio do Travessão. E dessa vez o eliminado, o derrotado, o estraçalhado, o humilhado da tarde foi... Porque todo perdedor não aceita perder. Ah, então. É porque você tá triste. Você tá triste? Você tá aceitando? Reclama. Dei os dez pontos. Mesmo assim, ver se... Família, se inscreva no canal. Ative o sininho. E é like atrás de like. Até a próxima. E é a próxima.